Rapaziada, será que tem chance do Cristiano Ronaldo aposentar, velho? Porque olha isso aqui, ó, com o Cristiano Ronaldo desesperado, Manchester United já se prepara para novo pedido de saída do astro. Veja bastidores, eu vou te explicar mais ou menos por que que eu acho que tem assim, será que tem chance, velho? Mas pode ser que aconteça, mano, tá tipo assim, tudo acontecendo de uma maneira, que, velho, se o Cristiano Ronaldo chegar e falar, tô aposentando, eu não vou duvidar. Porque essa matéria aqui mesmo fala, velho, que ele queria deixar o O2F na última janela de transferências e não deixaram ele deixar. Fala também da inscrição, mano, que o Cristiano Ronaldo poderia ser inscrito na UEFA Champions League e a partir de janeiro, então ele poderia ir para outro clube que estivesse jogando a Champions. E aí também tá falando aqui que de acordo com as fontes ouvidas pela ESPN, o comportamento do Ronaldo nos treinos e jogos vem sendo exemplar desde que ficou claro que ele permaneceria no Manchester United na primeira metade da temporada. Então, tipo assim, mano, ele queria muito sair. O cara fez mó show, saiu mais cedo de jogo, não foi do treinamento. Mas a partir do momento que falou, Cristiano, você vai ficar no Manchester United, não tem mais pra onde você ir. Ele começou a ser um cara exemplar, continuou ali seu profissionalismo que ele tem dentro do futebol. Só que tem isso aqui, rapaziada. O português que tá desesperado para atuarem na alto nível naqueles que são os últimos anos provável da sua condição física top na carreira, mano. Então o Cristiano Ronaldo quer jogar pra caramba essa temporada. E, mano, não é isso que tá acontecendo no Manchester United. Agora, se o técnico do Manchester United não pretendia usar o Cristiano Ronaldo, tipo assim, como titular absoluto do time, mano, pra que que segurou o cara? Porque todo mundo lembra disso aqui, ó. Eric Ten Hag indica permanência de Cristiano Ronaldo no Manchester United. É claro, tipo assim, velho. É claro que ele vai ficar. Isso aqui foi em agosto que aconteceu. E, mano, se ele tinha tanta certeza, assim, que o Cristiano Ronaldo ia ficar no Manchester United, por que que o Cristiano Ronaldo não tá jogando, mano, tanto agora? Porque ele tá comendo um banco cabuloso. Na época ele falou o seguinte, ó. Claro que vai ficar. Eu já disse que precisamos de jogadores de qualidade. É preciso demais pra cobrir todos os jogos. Manter a consistência. É o que procuramos. Em termos ofensivos, precisamos nos fortalecer. Há muitos jogos para cobrir. Três jogos por semana. Especialmente para jogadores de ataque. A fadiga é mais rápida porque eles correm mais em maior intensidade. Então ele tá dizendo que, tipo assim, basicamente, o Cristiano Ronaldo tem que ficar no Manchester United porque o Manchester tem muitos jogos? Porque o Cristiano Ronaldo vai ser banco do Manchester? Vai ser meio que, tipo, um suplente de luxo? Pô, rapaziada, não desculpa, velho. Mas isso aqui pra mim não faz o menor sentido. Porque eu, sinceramente, achei que quando a janela acabasse e acabasse esse tumulto todo que tava rolando assim com o Cristiano Ronaldo na época, o técnico do Manchester ia falar Beleza, irmão. Agora que você é nosso mesmo, tu vai jogar. Mas não foi isso que aconteceu, não, velho. Se a gente pega aqui no Ogol as partidas do Cristiano Ronaldo nessa temporada, a gente vai observar o seguinte, ó. Que o Manchester United fez nove partidas e que o Cristiano Ronaldo só participou de oito fazendo um golzinho. Só aí tem muita gente dizendo que esse foi o pior início de temporada da carreira do Cristiano Ronaldo. Só que a culpa não é dele, rapaziada. Olha isso aqui, velho. Ele entrou os 53 minutos, aí jogou os 90. Entrou os 86, entrou os 68, de novo entrou os 68. Depois entrou os 58, jogou o jogo inteiro, depois saiu os 81. E contra o Manchester City na última partida, foi um reserva não utilizado, mano. O cara foi pro banco e nem entrou na partida. Só que todo mundo viu como foi a partida do Manchester United contra o City. Foi um tanto quanto lamentável, mano. Tipo assim, o time do Manchester nem jogou bola e o técnico do Manchester tentou se justificar de não ter colocado o Cristiano Ronaldo. Olha o que ele falou aqui, ó. Respeito à sua carreira. E a aspa é basicamente a seguinte. Eu não coloquei em campo por respeito ao Cristiano, por sua grande carreira. E a outra coisa foi que podia colocar o Martial, pois ele precisa de minutos. Então tipo assim, só o Martial tá precisando de minutos no time do Manchester United, né? Se a gente pegar aqui a minutagem exata do Cristiano Ronaldo pelo Manchester, mano. Ele tem 378 minutos. O Cristiano Ronaldo. Em nove jogos que o Manchester disputou. Isso aí dá um total de 810 minutos mais acréscimos pro Manchester United jogar em campo essa temporada. Agora, o Cristiano Ronaldo desses 810 participou de só de 378, mano. Não dá nem metade disso. Então sim, rapaziada. Até o momento da gravação desse vídeo, o Cristiano Ronaldo não participou nem de 50% do tempo que o Manchester esteve em campo, velho. O Cristiano Ronaldo, o Cronaldo, o CR7, o maior artilheiro da Champions, não tá jogando. E é realmente uma parada que pra mim não tem explicação, velho. Olha só, o tweet do Fabrício Romano falou que o técnico do Manchester United falou o seguinte, ó. Ronaldo não fica feliz quando não está jogando, mas está treinando bem. Dá o seu melhor, tá de bom humor. Pô, mano, se o cara tá treinando bem, por que ele fica no banco, mano? É o Cristiano Ronaldo, tá ligado, rapaziada? Não é o jovenzinho de 17 anos ali que tá subindo da base. É o Cristiano Ronaldo, o cara que mais se provou no futebol inúmeras vezes, velho. E aí, complemento aqui falando que a pergunta era sobre o humor dele nos treinos, onde ele está feliz. Claro que ele quer jogar e fica indignado, vamos dizer assim, fora quando não está jogando. Mano, velho, esse técnico do Manchester United se contradiz demais. Primeiro ele fala lá que quer contar com o Cristiano Ronaldo. Aí ele tem o Cristiano Ronaldo no elenco. Aí ele não conta com o Cristiano Ronaldo da maneira que, assim, eu pelo menos acho que seja satisfatório pro português. E também satisfatório pro clube e pra quem tá assistindo também. Eu sinceramente acho que se colocarem o Cristiano Ronaldo pra jogar, mano, ele vai se provar mais uma vez no futebol. Vai mostrar por que que ele é bravo pra caramba, mesmo aos 37 anos. Mas, né, ele tem que jogar, mano. Sei que o Cristiano Ronaldo não entrou bem nas partidas que ele jogou, mas, velho, é o Cronaldo, rapaziada. A gente cansou de ver partida que o Cronaldo não arrumou nada, ele chegou no final do jogo, ele meteu dois gols e deu a vitória pro time. A gente cansou de ver isso acontecendo no Manchester United, inclusive na temporada passada. Temporada que o Cristiano Ronaldo foi muito bem, porque em 39 jogos ele fez 24 gols. Então, assim, ele não tá vindo de uma temporada ruim. Ele tá vindo de uma temporada muito boa e o técnico insiste em deixar ele no banco. Só que aquela coisa, né, rapaziada, se o Cristiano Ronaldo realmente sair do Manchester United em janeiro, pra onde ele iria? Então, porque esse tweet aqui é a lista de clubes que rejeitaram o Cristiano Ronaldo na última janela. A gente tem o Milan, a Inter de Milão, o Bayern de Munique, o Chelsea, o Real Madrid, o PSG e o Atlético de Madrid. E eu, sinceramente, não sei qual desses aqui poderia mudar de opinião agora, tipo, depois de seis meses. Talvez o Chelsea, que despediu o Tuchel e, na minha visão, era o principal empecilho pro Cristiano Ronaldo fechar com o time de Londres. Mas, mesmo assim, rapaziada, não dá pra saber se o Chelsea vai querer o Ronaldo depois, tipo, assim, seis meses dele não atuando tanto. Mas, e aí, pra onde o Cristiano Ronaldo iria, rapaziada? Na minha humilde opinião, ele se encaixa em vários outros clubes na Europa, assim, clube de primeiro escalão. Acho que ele pode jogar no Bayern ainda, no Borussia Dortmund, na Inter de Milão, que rejeitou ele, no Milan, que rejeitou ele, no Chelsea, que rejeitou ele. Até no Arsenal, se ele quiser. Acho que não tem o Criabil Jesus ali, mas beleza. Acho que cabe no Arsenal também. O Tottenham, mano, o Harry Kane tá doido pra sair do Tottenham. Se ele sair, mano, pode entrar também o Cristiano Ronaldo, mas aí fica um pouco complicado. E se um clube desse top não quiser o Cristiano Ronaldo, aí eu já acho que ele tem que partir pro MLS, rapaziada. Vai pro MLS, busca os seus mil gols na carreira. Todo mundo vai lembrar do Cristiano Ronaldo como o primeiro jogador que fez mil gols oficiais, e é isso, mano. Mas e vocês? O que vocês acham que seja o melhor pra carreira do CR7, mano? Do Cronaldo? Pra onde ele deve ir? Como que tá a situação dele, na sua opinião, mano? Você acha que tem o risco de aposentar? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilha com algum amigo seu que possa gostar, e é isso. Tamo junto, e até o próximo.